E nós acabamos então de acompanhar a apresentação do CTG Herança Paternal de Dom Pedrito, 18ª Região Tradicionalista, eles que vieram lá da região da campanha do nosso estado pra contar um pouco sobre o alambrador. E aqui comigo tá o David e eu quero saber, David, como é que foi o processo de pesquisa de resgate pra trazer o alambrador pra dentro do palco do Enarte na Força B? Bom, olha, desde o início o nosso grupo ele é bem campeiro, né? Então desde o início a gente quer, a gente queria uma coisa bem campeira mesmo e que lembrasse do gaúcho, do gaúcho bem gaúcho. Então a gente fez umas pesquisas, a gente até iria fazer outra temática, mas essa se enquadrou bem no nosso estilo de dança e tá aí agora a gente é o alambrador e a gente tá vivendo essa história junto com um monte de familiares e amigos que estão torcendo por nós. Muito bem, é um momento também muito emocionante pra eles e eu quero que a Juli fale um pouco sobre porque é a primeira vez que vocês vêm ao palco do Enarte aqui na Força B, como é que tá o coração, a emoção? Como foi também a preparação pra chegar até aqui? O coração tá mil, primeira vez que a gente vem, porque o nosso grupo tentou vir no Enarte há muitos anos atrás e a gente não conseguiu e fazia anos que a gente tava planejando o Devim, ano passado a gente foi pra Interregional e a gente não conseguiu, esse ano a gente foi e foi uma surpresa, né? Porque ninguém esperava que a gente chegasse no Enarte e eu acho que todo mundo tá muito feliz, tá todo mundo muito alegre porque é a primeira vez de todos ali no grupo, então tipo, ninguém imaginava que a gente ia vir pra cá, que a gente ia realizar esse sonho. É a realização então de um sonho muito importante pra Invernada, pro grupo inteiro. Exatamente. Então tá, parabéns a vocês pela apresentação, quem sabe a gente se encontra no domingo e você em casa continua conectado na TV Tradição, continua com a gente, porque o próximo grupo a se apresentar é o PTG Rancho da Amizade, também da 18ª Região Tradicionalista, só que da cidade de São Gabriel. Então continua com a gente, assiste pelo site da TV Tradição, pelos nossos links no YouTube e também pelo Goldflix, né? A nossa TV On Demand. Então continua com a gente, você é o nosso convidado especial, porque a TV Tradição é a cultura gaúcha pra todo mundo ver.